Trabalho da mulher. O trabalho da mulher também foi afetado pela reforma trabalhista. Nós tínhamos tradicionalmente alguns dispositivos na CLT que tinham uma finalidade de proteção à mulher e também ao nascituro, ao bebê, pensando nesse ponto para gestante ou para lactação. O que vale a pena mencionar aqui para os senhores? Como eram os dispositivos da CLT sobre trabalho da mulher? O artigo 372, caput, fala, continua falando, falava e fala, os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino naquilo que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo. O parágrafo único dizia, não é regido pelos dispositivos a que se refere esse artigo o trabalho nas oficinas em que sirvam exclusivamente pessoas da família da mulher e esteja sob a direção do esposo, do pai, da mãe, do tutor ou do filho. Esse parágrafo único foi revogado. E isso se aplaude, obviamente. É preciso verificar que uma norma específica que afastava a proteção do trabalho da mulher quando ela trabalhasse na família dela com a direção do esposo é um resquício machista que tinha na CLT de pouca aplicação prática. Eu, em 25 anos de justiça, nunca vi isso na prática, mas essa revogação vale a pena. O dispositivo já estava em desuso. O fato é esse. Mas nós tínhamos outros dispositivos que foram revogados e a gente precisa lembrar especificamente o que ele disse. O artigo 384 dizia, em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho. Artigo 394-A. A empregada gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre. Isso é uma previsão de 2016 e que foi modificada. Nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. E o artigo 396. Para amamentar o próprio filho até que este complete seis meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos especiais de meia hora cada um. Isso continua existindo, registro. O parágrafo único, porém, dizia, quando exigir a saúde do filho, o período de seis meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Eu preferi mostrar e ler para vocês como era a disciplina. Por quê? Porque como é que vai ficar? Primeiro, aquele parágrafo único do 372, aquele que tinha um resquício machista, um resquício chauvinista da legislação, esse foi revogado. Ponto. Ó, aplaudi. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Achei alguma coisa que presta. Mas espera aí um pouquinho. O que é que tivemos depois? O 384. O artigo 384 que dizia que era obrigatório um descanso de 15 minutos antes de horas extras para a mulher. Esse dispositivo foi revogado. E o que é que eu acho que é interessante falar? Porque, sabe, existem conversas que precisam sair do armário. A gente precisa saber isso. Porque esse era um dispositivo que algumas pessoas até diziam, olha, estava esquecido, porque na ideia da igualdade de homens e mulheres, tal, 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 isso aí não devia ser, mas era de jeito positivo. E aí não somente as mulheres começaram a exigir, como os homens começaram a ir a juízo, a dizer, será que não tem que estender para mim também, pensando na igualdade de homens e mulheres? Será que nessa noção de uma hora extraordinária, só a mulher que precisa descansar um pouquinho antes de começar a trabalhar a hora extraordinária? E isso começou, isso foi no Brasil todo. Aí é algo, e foi, e perceba que às vezes a gente passa por ondas de pedidos, né? Os senhores que estão me ouvindo agora, que atuam no seu trabalho, sabem, de tempos em tempos nós tivemos matérias que passaram a ser objeto de discussão, eu fico dizendo nas últimas aulas que gravei, né, em relação ao acúmulo de função ou desvio de função, isso entrou na moda recentemente, porque há algum tempo atrás ninguém pedia. Então, perceba que o artigo 384, né, estava na moda, era objeto de discussão, de divergência nos tribunais, se era para ser aplicável ou não também para a homens e extensão, bem, agora não era para aplicável para ninguém, porque o dispositivo foi revogado. E em relação ao 394A, aquele que era uma norma relativamente recente, uma norma de 2016, né, que trazia uma obrigatoriedade de afastamento da mulher gestante ou lactante, né, enquanto tivesse gestação e lactação, né, de qualquer operação ou atividade local em saúde, perceba que a Constituição, ela veda o trabalho de menores, menores, menor não pode trabalhar em lugar salubre, é previsão constitucional. Nós tivemos uma inclusão de uma norma mais favorável às mulheres, por a via infraconstitucional, para afastar, no caso de gestantes e lactantes, de qualquer ambiente em salubre, pensando, obviamente, na saúde dela, mas do feto. Bem, está nesse ponto, a matéria passou a ser objeto de um temperamento, ou de um palavrão que ficou na moda e continua, parece na moda, uma flexibilização. É a nova redação do 394A, que diz o seguinte, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de salubridade, a empregada deverá ser afastada de, um, atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação. Ou seja, insalubridade em grau máximo, aquela proibição continua valendo. O que é que mudou? Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação. Ou seja, se a insalubridade for em grau médio ou mínimo, o empregador pode exigir o trabalho e cabe à mulher levar um atestado dizendo que ela não pode trabalhar ali. Ou seja, o que era uma presunção, pensando na proteção da mulher, em especial do feto, agora é algo que deve ser objeto de prova numa relação jurídica de jeito material entre trabalhadores que estão numa situação de desigualdade. Isso aqui, a norma, se você olha para a realidade, a norma pode ser cruel, eu diria quase perversa. Vamos ver também, só que não termina aí. O ensino terceiro fala, atividades consideradas insalubres em qualquer grau, que eu estou falando inclusive de grau máximo, aquele que no passado, ou seja, a norma de 2016 para cá, afastava a mulher lactante de qualquer trabalho. Agora, essa atividade insalubre em qualquer grau, o que é que diz? Quando ela apresentar o atestado de saúde emitido por médio de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a lactação. Ou seja, para gestante, ela não trabalha no ambiente insalubre em grau máximo e em grau médio e mínimo, ela vai ter que trazer um atestado médico para afastar. Lactante, ainda que seja em máximo, máximo, médio ou mínimo, ela tem que provar, impõe-se o ônus a ela. E mais do que isso, regularam a questão especificamente de quem custeia o adicional de insalubridade. É a questão dos parágrafos segundo e do parágrafo terceiro de forma indireta. Vamos lá? Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação observada o disposto no artigo 248 da Constituição Federal por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sob a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Deixa eu lhe explicar. É a ideia da compensação dos valores. Se nós tínhamos a compensação do valor do salário maternidade, agora vamos compensar também o adicional de insalubridade. Parágrafo terceiro, quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada, nos termos desse artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, porque o fato dela não ser obrigada a trabalhar em local insalubre, em grau máximo, por exemplo, ela é gestante, não quer dizer que ela está liberada do trabalho. Ela vai trabalhar num local em que ela não tem esse risco ao feto, não tem esse risco à própria condição de gestante. Mas a gravidez não é doença, ela está lá, ela está ativa, é só uma questão de prevenir um risco. Mas se o ambiente for todo insalubre, não tiver jeito, aí o que é que fala a lei? A hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade nos termos da lei 8.213 de 24 de 1991 durante todo o período do afastamento. Ou seja, já que não tem como ela trabalhar, o empregador não vai custear. Já quem custei é a própria Previdência Social, obviamente verificando essas deduções correspondentes às compensações que estão autorizadas pela lei. E em relação àquele artigo 396, que, como eu disse, era uma previsão que admitia uma prorrogação no parágrafo único do período de lactação, daqueles intervalos de dois descansos de meia hora cada um, o que é que é a disciplina e agora? Vamos para a tela. Quando exigir a saúde do filho, o período de seis meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Parágrafo 2º. Os horários dos descansos previstos no capo desse artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Ou seja, dentro dessa linha de prestigiar a autonomia da vontade, também o horário da lactação deve ser objeto de contratação. Perceba que não é de imposição ou determinação ou verificação do melhor horário para a criança, mas algo que possa ser objeto de negociação, que as partes consigam se entender.